Anda! Estás a filmar? Não vou cair no mundo. Então ao menos a gente vai ver onde é que é isto. Ao menos tens de ver um parque portais direto a mim. Ya, ou a gente vai morrer, ao menos tens... Fica uma recordação, caralho. Depois anda-se sempre a fazer aqueles cenários, o caralho, para ver como é que morreu, e o caralho, não há que fazer cenários nenhum. Olha, e aí, para lá, tens de uma garraça? Não, não tens nada. Agora estou a tampar aqui. Aqueles lá me perdenar, se quiseres. Se não tiveres vergonha de pôr as mãos, sempre fareis morrer. Poder! Está a subir outra vez? Filho da puta, está a subir outra vez. Tiago, está seguro o teu pé esquerdo? Nenhum. Nenhum. É que esta merda, estás pegando de todos os lados, viu? Ó mano, para que isto, não é bom. Eu o curti, mas estou-te sabendo que morreu, filho da caralho. Tu váls-te caralho, acho que... Depois eu te daria-te fogo antes de nos pés. Ó mano, isto vai ser muito confio. Está a sair, está a sair. Estava a fazer o pé. Anda lá, mete o outro. Olha, aqui no meio da linha que está da rocha. Mas isto já está a escorrer ou indo para baixo para fazer isto? Então o enterram mais. Mas, acontece-me um bocado. Olha, faz força nele. Sempre, tipo... Faz assim para ver se não tem onde é que despazes o musgo. Isso, faz assim, aí raspa bem. Raspa, isso, caralho. Estes todo o tempo, caralho. Pronto. É fácil? Sim, Bieto, é que estou sentindo-te. Estás seguro ou não. Está? É pedra. Pronto. Isso. Opa, 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 opa. Não, não, caralho. Opa, 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 opa. Entegra as mãos também, sempre. Olha, que puta, não é muito a benéfica que o pés agora. Eu só vejo a minha pasta lá ao fundo. Oh, caralho. Queres-me matar? Deixa-me... Deixa-me filmar aqui um bocadinho. Espera aí que eu não estou a filmar agora. Não filmes, não filmes. É para isso. Eu quero-te atento a mim, não é. Está lá em mola. Olha ele ali. Ainda está ali e pensa que está melhor ainda. Não, não. Não, não sei. Estás seguro com os pés? Mais ou menos. O pé direito não está seguro ali? Não, estou sempre a subir. Porque agora está encostado à pedra. Olha a pedra como ela veste, não é? Apoia-te só naquele pés. Faz força só assim a ver se consegue. Se escorrega ou não. Escorrega? É uma notícia. É uma notícia. Cá nas mãos e tens que meter as mãos para dentro. Não é amarrar-te ao musgo. É meter assim. Assim, olha. Fazer assim. Olha, Tiago. Isso. Faz buracos. Até sentires o musgo molhado que está dentro. Eu acho que a cabeça é mais terra do que... Oh Tiago, isso é que meteu os dedos lá. Com até estar úmido no largos, caralho. Até sentires que está úmido e não tires a mão, caralho. É úmido. Já estou quase à tua beira. Pois estás. Está lá em cima. Não batas a palmas que parece fácil. Parece fácil. A parte do vídeo é o fim. Vamos lá. Agora já podes subir para aqui. Isso, caralho. Vamos lá. Não, mas para mim te mais achas que fui por aqui do que por ali. Pois foi. Que aqui filmei. E aqui dá mais trabalho. Só perceber que tivemos meia hora aqui. Caralho. Já me caiu pinguinhas na cabeça. Cheguei. É campeão. J Tools! Asiga. I kindred...